Ai, ai, gostei muito, nossa, olha, gostei muito, gostei demais. Ó, agora é o desafio, agora é o programa mais esperado, aguardado da televisão brasileira. Eu vou chamar, eu vou fazer uma pergunta. Ô, Ana, você que é apresentadora, eu posso te dar uma dica a você, como apresentadora, você tem que fazer, sabe o que? Um jogo da discordia. Chamar os participantes do reality e fazer um jogo da discordia. Por mim, eu ficaria super legal se fizesse. Por mim, eu toparia tudo, o que? Ah, e outra coisa, o jogo da discordia que tem que ser feito, tem que ser feito com os participantes que entraram na casa. Porque é um jogo que ia ser uma coisa legal. Gente, hoje... Para aí. Hoje, o reality show, ele tá numa coisa inacreditável. Eu, eu até vou falar que no meu programa, eu não vou encerrar mesmo. Eu sou apresentadora, todo mundo sabe. Só que eu, quando passa o reality hoje, o reality é gravado. Gente, eu já vou dar um spoiler. O spoiler aqui. Eu sei o que aconteceu com outra parte. Mas, o que aconteceu com o reality hoje, o que vai passar, é uma coisa inacreditável. Se eu fosse você, já nem saia do seu sofá. Nem tirava seu celular da mão por nada e já assistia o reality show. Gente, hoje é uma coisa inacreditável. Uma coisa que pode mudar o rumo das histórias dos participantes. Tá bom? E o nosso programa chegou ao final. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.